E aí Eu e o carreiro É ué É eu achei que você ia ser né, fazer o quê né Eu sou um loirão eu sou um sapatão viu, bichona, boto falar pula, tem esse negócio lá de seguir a norte-sul ali será, hein cara, vai acabar a ilha esse ano já estou com paraquedas aqui em cima por isso que nossa, esse paraquedas é bom ele, vai para o lado, vai para o outro, só cair de boa como é que pega mesmo, como é que pega mesmo, é só passar e pegar aqui abaixo mesmo, eu sei vai descer não, vai descer, desce aí, ai, de ladão, de ladão, ah não sei da puta, se tem formiga aqui, caralho, vai lá para o seu negócio, rapaz vai arboleta Carreiro, carreiro, que? tirou para cá o carreiro, para suas costas esse morre, está tirando o ti? não esse morro tem gente atrás de onde? esse morro tem gente 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 você está ouvindo? você está ouvindo? estou indo atrás de tu içerico não eu não sei eu já falei Uff, esse gatinho é mato, ah, bom, o M-Starsis tá gelando tudo aqui, cara. As ideias. Vamos lá, vamos lá.